Perdi vinte e vinte e nove Viaquei morrendo vinte e nove vezes Estou aprendendo a viver sem você Já que você não me quer mais Passei vinte e nove meses no navio Vinte e nove dias na prisão E aos vinte e nove com retorno desazul Decidi começar a viver Quando você deixou de me amar Aprendi a perdoar E a pedir perdão E vinte e nove anjos me saudaram E tive vinte e nove amigos outra vez Vinte e nove anjos me saudaram 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 Legenda por Sônia Ruberti